Muito bom dia a todos. Antes de mais, também cumprimentar as Sras. e Srs. Deputados nestes tempos exigentes e difíceis que todos vivemos, de um enorme esforço e uma mobilização coletiva e individual para responder aos grandes desafios que temos pela frente. Estamos nos últimos meses a procurar em conjunto como sociedade responder às várias dificuldades que têm surgido em resultado da pandemia e procurando a cada momento também antecipar e mobilizar todos os recursos para colocar ao serviço de salvar vidas e também de proteger as pessoas. Tem sido de facto tempos de uma enorme mobilização e eu queria também aqui realçar o esforço e todo o sacrifício que todas as pessoas e todos os portugueses têm feito no momento que vivemos e em que todos têm estado sistematicamente disponíveis para os esforços hercúleos que cada um também no seu papel tem desenvolvido e portanto também aqui o papel e realço o papel de todos, nomeadamente também do Parlamento, nesta construção de soluções que temos procurado fazer em conjunto com a mobilização de todos. Claramente, e isto também para dizer que este é um momento de foco na mobilização de todas as energias e todo o esforço que temos em construir soluções úteis e que respondam exatamente às necessidades das pessoas. Isto para dizer que, fazendo este parênteses, dizer que neste momento eu penso que estamos aqui hoje nesta audição que é manifestamente extemporânea face àquilo que estamos aqui a debater. Extemporânea a três níveis. Extemporânea, desde logo, porque quando esta situação aconteceu nos Açores, os mecanismos nacionais de apoio e proteção da situação, nomeadamente de isolamento profilático e de apoio para baixas por Covid, estavam em vigor para todo o território nacional e a nossa preocupação foi sempre, todos os mecanismos que existam estão em vigor para todo o território nacional. Sendo certo que, como todos sabemos, face às medidas específicas que as regiões autónomas também muitas vezes adotam, naturalmente as regiões autónomas têm capacidade para também mobilizar mecanismos específicos face às circunstâncias específicas. O que nós temos feito desde o início é criar medidas nacionais para as situações nacionais e, também por isso, aliás, mal foi decidido a suspensão das aulas presenciais, mas foi imediatamente reativado o mecanismo para o apoio à família, exatamente à semelhança do que tinha sido feito em 2000, desculpem, em março, de março a abril de 2020. Só para termos presente a dimensão do que este apoio já representou em termos de todo o território nacional. Este apoio, em 2020, abrangeu cerca de 201 mil pessoas e, nesta reativação que fizemos agora em janeiro, nos 15 dias de janeiro da reativação deste apoio à família, exatamente nos mesmos moldes para o qual foi criado logo em março de 2020, neste momento, nestes 15 dias de janeiro, já temos 61 mil pedidos de pessoas para recorrerem a este apoio à família. Diria também que, e aqui reitero e saliento, que aquilo que exatamente o PSD propunha, também, quando deste requerimento, era a reativação do apoio à família para as situações de suspensão, quando houvesse a suspensão das aulas presenciais. E foi exatamente também isso que foi feito agora em janeiro, foi essa reativação do apoio, tal como ele tinha sido construído em março, em março e abril. Portanto, nota global só resumindo. Nossa preocupação tem sido, a cada momento, em função das medidas que são implementadas, em função das medidas que são implementadas, criar em simultâneo, neste caso, reativar os mecanismos para garantir que eles são o mais simplesmente e eficazmente colocados no terreno. E, portanto, aqui a preocupação foi logo que, em termos nacionais, houve uma decisão para todo o território de suspensão das atividades presenciais, desculpem, da suspensão das atividades letivas presenciais, haver um mecanismo que foi reativado para o efeito. O diferente é, como disse a Sra. Deputada, diferente é as situações pontuais de dois dias que aconteceram em dezembro, em que não houve a suspensão de uma forma nacional de todas as atividades letivas presenciais. Foram dois dias em que houve tolerância de ponto, nomeadamente para garantir ali que havia uma diminuição do risco de movimentação das pessoas durante aqueles dois grupos de fins de semana. Portanto, aqui, reiterava só concluindo, eu não sei como é que eu estou de tempo, tenho tempo, tenho tempo. Reitrando e concluindo, a nossa preocupação tem sido, cada vez que há medidas de restrição que condicionam e limitam as famílias, nomeadamente neste caso para acompanhamento às famílias, ter um mecanismo específico que é reativado em termos nacionais, sempre que estas medidas são nacionais. Estas medidas já abrangem, aliás, a possibilidade delas serem ativadas sempre que haja uma decisão, por razões sanitárias, das autoridades de saúde competentes. E, portanto, nessa medida, elas são sempre aplicáveis, sempre que isto acontece, independentemente de onde aconteça, em qualquer sítio do território nacional. Naturalmente, a medida estrutural de fundo foi reativada quando foi reativada a medida genérica para todo o país de suspensão das atividades letivas presenciais. Reitero que, naturalmente, os governos regionais podem, em cada momento, também em função das decisões mais restritivas que decidam, implementar medidas específicas para o efeito, dirigidas às situações e às limitações mais diferenciadas que estabeleçam para diferentes situações mais localizadas. Portanto, também iria só dizendo que este é tempo de foco e de concentração de todas as energias e os nossos esforços para responder ao momento que vivemos. E, portanto, acho que neste momento é extemporâneo estarmos a falar de uma situação que aconteceu em novembro, que tinha mecanismos próprios de resolução que podiam ter sido ativados, nomeadamente através do próprio isolamento profilático e do acompanhante de filho que esteja em situação de isolamento, ou em função de delimitações mais concretas de medidas de restrições mais definidas, que tenham sido definidas pelos governos regionais, que possam também definir em concreto, para essas situações em concreto, medidas específicas. Número um. Número dois. O que nós fazemos é, sempre que a nível nacional são decretadas medidas de maior restrição ou de confinamento, fazê-las acompanhar de medidas nacionais que se aplicam em todo o território nacional, naturalmente e obviamente, para responder também a essas situações concretas e foi aquilo que fizemos com a reativação do apoio à família, exatamente nos mesmos bolos em que ele tinha sido implementado entre março e abril, no momento em que houve a suspensão das atividades deletivas presidenciais e, portanto, essa também é a nossa preocupação. Reiterando que, de facto, o esforço coletivo tem sido também muito grande na mobilização de recursos públicos para responder a esta dimensão de necessidades. Só para termos noção, através do apoio à família, foram abrangidas, como há pouco que disse 201 mil pessoas em 2020, o que representou cerca de 83 milhões de euros de apoios pagos. Se olharmos também para os apoios criados especialmente para o isolamento profilático e para a baixa paga a 100% por Covid, nós temos, também tivemos em 2020, tivemos cerca de 400 mil pessoas abrangidas por estas medidas extraordinárias, que se não tivessem sido criadas não havia cobertura para a proteção das pessoas, com um custo de mobilização de recursos públicos de 151 milhões de euros em 2020 para este efeito. E, portanto, este era um bocadinho aqui o resumo que eu faria do momento que vivemos.